Música de Abertura Fala rapaziada, beleza? Bom, vem aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui com um vídeo muito especial Que mano, eu acho que vai dar uma nostalgia em todo mundo aí Que mano, acompanha o canal faz tempo Ou que faz pouco tempo Ou quem acompanha faz pouco tempo vai conhecer mais o canal, né? Que é o que galera? Bom, eu separei aqui pra vocês as 5 melhores intros do canal Que mano, na minha opinião, são as intros que mais marcaram aqui A história do nosso canal, né velho? Então eu vou mostrar pra vocês Eu espero muito do fundo do meu coração que vocês curtam e apoiem essa ideia aí, beleza? Bom, se você gostar, você já sabe, você clica no botão de gostei aqui, beleza? Que é muito importante pro canal, beleza? E meu, ainda mais hoje que é Natal e que não vai ter muita gente online Então mano, se você curtiu o vídeo mesmo Dá o like, beleza? Dá o like E meu, tem uma coisa que eu quero falar pra vocês antes de começar o vídeo, galerinha Bom, tá ligado aquele sorteio do Minecraft que eu falei pra vocês? Bom, bom, bom Vocês podem me ajudar numa coisinha? Bom, vai ter aqui na descrição um link do Facebook, mano Vocês podem votar no primeiro cara lá, o Noblos Que mano, quem votar e colocar lá Eu vim pelo Wolf Mano, vai ter mais chance de ganhar, beleza? Então eu vou deixar aí na descrição tudo certinho Então mano, votem lá É só um cliquezinho, não custa nada pra vocês, beleza? Então passem lá que é nóis, belezinha, belezinha? Bom, então é isso aí galera Feliz Natal pra vocês aí, mano, meus amores Eu espero que vocês curtam esse vídeo E é isso aí Um beijinho pra vocês e tamo junto, viu? Bom, galerinha, a primeira intro A primeira, primeira, primeira mesmo do canal, velho Bom, essa intro aí, mano Foi a primeira intro que eu utilizei, mano Lá foi feita por um amigo meu, o Shows, né? Mano, faz tanto tempo que eu não converso com ele Mano, é nóis demais, cara Bom, essa intro aí, mano É da época dos HGs, mano Que era muito legal, mano Nessa época, faz uns 3, 4 anos atrás, entendeu? E mano, essa intro pra mim, mano É uma das intro que mais, sei lá Significa no canal, tá ligado? Que mais gostei Que mais, mano Vocês ouviram, eu acho Então mano, fiquem aí, mano E ouçam essa intro aí Que mano, 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 mano Essa aí, mano É uma das que mais representa o canal aí, beleza? Bom, a quarta galera É a nossa atual intro, né, velho Que mano, pra mim é uma intro muito Sei lá, eu gosto muito da minha intro atual, tá ligado? Tocou no começo do vídeo já Vocês viram aí Que mano, sei lá Eu acho um bagulho muito animadinho, sabe? Uma gosta de ver com desenho animado Sei lá, eu curto pra caramba Essa intro que eu tô usando atualmente, entendeu? E também porque a minha antigamente, sei lá Ela tava meio, sei lá Fazia muito tempo que eu tava com a minha outra intro, tá ligado? Então mano, essa intro aqui, mano Eu gosto demais dela Gosto demais mesmo, mano Sério Eu acho ela muito alegrezinha, sabe? Não sei vocês Mas mano, vejam aí Acho que vocês já viram Mas vejam aí de novo E me deem a opinião de vocês aí embaixo Bom galera, a nossa terceira intro Intro, 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 intro É a nossa intro de Luke Block, galera Sim, velho Bom, a gente tinha Nós tínhamos Nós temos ainda, na verdade, né? Uma intro muito legal de Luke Block, mano Que, mano, sei lá Eu gostava muito de trazer minigames de Luke Block Antigamente, mano Quem é inscrito no canal Desde as antigas, mano Sabe que eu fazia muito Tipo, cubão de Luke Block É... Mano Sky Wars de Luke Block Minigames de Luke Block Eu achava muito maneiro fazer, mano E a gente tinha que ter uma intro pra esses negócios, né, mano? Então, vejam aí Bom, galerinha A nossa quarta intro É a nossa intro de GTA Sim, velho Nós tínhamos uma intro de GTA GTA 5, né, mano? Que era muito bacana É muito bacana Só que eu parei de trazer GTA aqui no canal, né? Não sei Sei lá Se vocês me pedirem muito nesse vídeo Ah, eu vou trazer GTA Eu posso trazer mais GTA aqui pra vocês também Não sei Não sei É só uma suposição aí Pode ser que sim Pode ser que não Então, mano Fiquem aí E vejam a intro de GTA E por último, galera Mano Não... Mano, a mais... A intro que eu mais usei ao longo da minha carreira aqui no YouTube, velho Que é aquela intro do Lobinho se transformando no Wolf, mano Essa pra mim é a intro mais legal que eu tive A intro mais top, mano Que, mano É a que eu mais usei também, entendeu? Então, mano Ela tem um significado muito... Muito legal pra mim, sabe? Eu gosto pra caramba mesmo dela Então, mano Fiquem aí E vejam essa intro Que pra mim É a intro mais especial, entendeu? Ela é a primeira ainda, entendeu? Então, mano Vejam aí Mas, bom, galerinha Essa daí foram as notícias que eu separei pra vocês Eu espero então que vocês tenham gostado Se você gostou, você já sabe Você deixa muito like aqui embaixo, beleza? Pra quem quiser acompanhar como vai ser o meu Natal, velho Me segue no Snapchat Que eu vou colocar um monte de coisa Vai passar eu e o Luiz junto aqui com a minha família Então, mano Vejam aí, beleza? E é isso aí, galerinha Então, eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, você já sabe Você deixa o like e o favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo e pro canal E me segue no meu Twitter, no Instagram e no Snapchat, beleza? Então é isso aí Um bebe pra vocês Um Feliz Natal E fui! Um bebe pra vocês O que é o que é o que é?